Talvez a presença daquele homem ali causasse incômodo a todos que estavam ali. Como é que você vai almoçar ou jantar tranquilamente com alguém que está enfermo entre a vida e a morte diante de você? É impossível. Não tem clímax, não tem nada. Uma pessoa que está gemendo diante de você, você vai comer como se nada tivesse acontecido? Vai bater papo, vai conversar? Não tem como. Jesus perguntou para eles, vocês vão me responder, pode curar ele ou não pode? Hoje é sábado. A fé cristã, meus amados irmãos, definitivamente. Nos leva a um exercício de raciocínio, de autoexame. Ela não pode fugir da razão. A questão do sábado estava totalmente desfocada, fora do seu objetivo. Não era para isso que Jesus havia instituído, ou Deus havia instituído o sábado. Não! A questão do sábado era muito mais ampla do que meramente a guarda de um dia. Todos nós sabemos que o nosso corpo humano precisa de descanso. Ninguém é uma máquina. As pessoas precisam ter um dia para descansar. As pessoas precisam almoçar, jantar ou tomar café. E tem que ter um momento para dormir. Mas tem que ter um momento que a pessoa precisa tirar também para descansar o seu corpo físico. Mas não é só para descansar o físico, é para descansar também a sua mente. Uma pessoa que trabalha de domingo a domingo. Que não para de pensar naquilo que tem para fazer. Ela vai ter problemas. Ela vive uma vida de ansiedade. Ela não descansa a sua mente. Tem gente que tem problema tão sério que nem na hora do culto ele consegue descansar a sua mente do que tem que fazer. Há pessoas que saem para... Às vezes até para fazer um passeio com a família, mas não desligam o celular. Ele está o tempo todo conectado com o mundo, falando com A, com B, com C, com D. Não dorme, não descansa. É nesse sentido que Deus instituiu o sábado um dia para você descansar. O sábado não é para cumprir um ato egoísta de Deus. É muito mais para o homem do que para Deus. Deus não precisa de sábado. Mas por que Deus descansou? Deus se cansa? Lógico que não. Lógico que não. Deus não se cansa. Deus não é feito matéria como nós. Mas por que a Bíblia diz que Ele diz que Ele diz que Ele... Para nos deixar o exemplo. Jesus precisava ser batizado em águas? Lógico que não. Ele não tinha pecado. Mas Ele diz, vocês vão me batizar para que a justiça seja cumprida. Eu estou deixando como exemplo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus? Mas os religiosos pegam isso e transformam isso em um cavalo de batalha. É perigoso os extremos. Isso não é muito para Deus, é mais para você. É para você parar aquele dia e voltar o seu coração para as coisas de Deus. Para você fazer uma reflexão, para você descansar o seu corpo. Porque você não é máquina. Mas não é só o corpo que descansa, não. A terra também descansa. A natureza ensina isso constantemente. Quando você planta, a terra tem uma força. Você planta de novo, tem outra força. Depois a terra tem que descansar. Você não pode plantar todo dia, toda hora, todo momento, senão a terra perde a sua força. Jesus perguntou, e aí? Esse homem está gravemente enfermo, o que eu vou fazer com ele? Vocês aí que vão responder. Pode curar no sábado ou não pode curar? Jesus estava chamando a razão. E agora é que eu chamo a atenção de vocês. Acompanhem comigo. O que a religião faz? É um perigo? Evangelho de João capítulo 14. Acompanhem comigo. É muito importante você ler. Jesus, versículo 3. Jesus indagou aos fariseus e aos mesmos, e aos mestres da lei. É permitido ou não curar no sábado? Versículo 4. Todos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Todos juntos. Versículo 4. Eles. Na minha versão. O que é que diz aí? Evangelho de João, eu falei? Não, nós estamos em Lucas. Dá licença. O pastor está ficando velho. Desculpe. Evangelho de Lucas. Eu estou lendo um texto e vocês estão no outro texto por culpa minha. capítulo 14. Capítulo 14 de Lucas. Versículo 4. Vou ler o versículo 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Versículo 4. Todos juntos. Pronto. Pronto. Para aí. É aí que eu quero ficar. Diante da indagação de Jesus. Diante do sofrimento daquele homem. Diante da possibilidade daquele homem sair dali curado. Diante da possibilidade de exercer amor e misericórdia. Sabe o que os fariseus fizeram? O que está escrito aí? Ficaram calados. Esse é o problema. Qualquer religião que anule a possibilidade de você exercer misericórdia e amor para com o sofrimento alheio. Não é a religião de Deus. Palavra de Deus e o cristianismo é muito mais do que cumprimento de regras. É a atitude. Deus não está preocupado com o tanto de Bíblia que eu e você cumprimos, mas com o tanto de amor que eu e você temos no coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui agora? A questão não é ficar sabendo Ah, eu cumpro isso, eu não cumpro aquilo, eu não cumpro aquilo outro. Ah, eu dou graças a Deus porque eu sou mais crente do que aquele irmão porque ele faz isso e eu não faço aquilo.